Bom dia, gente! O sol tá saindo. Meu Deus, tá muito frio. Aqui a nossa cabana dá pra ver melhor agora de dia. E ali foi onde a gente tomou café agora. Olha só como o meu nariz tá vermelho de tanto espirrar. Nossa, tá toda vermelha aqui. Pra quem pensou que o deserto do Saara fosse calor de 50 graus, se enganou. Frio, frio, frio. Acho que deu menos, sei lá, deu um zero, deu uns dois, zero graus mais ou menos. Tava muito frio, passei muito frio essa noite. Mas agora tá saindo sol. Tô esperando o Eide terminar de se arrumar ali. A gente vai dar umas voltinhas ali nas dunas. Nossa, mas tá muito frio. Tem uma criança batucando ali. E aí a gente vai embora daqui a pouquinho. Tô esperando... Acho que 8 horas saem os camelos, mas a gente não vai de camelo. A gente vai voltar de carro, porque não é legal, gente. A gente andou uma hora de camelo. E não precisa. Eu tô com a minha bunda doendo demais, demais, demais. Só por causa do camelo. Então eu não quero nem pensar em subir num camelo hoje. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Já saímos do deserto, estamos seguindo para Marrakech E a gente parou num hotelzinho aqui, no meio da estrada Pra beber alguma coisa, ir no banheiro e tal Nós estamos aqui em Zagora Zagora Como você sabe? É porque é assim que... Acho que não Nós estamos aqui em Zagora E nesse hotel chamado Kasbar Olha só onde estamos E vamos embora Zagora A gente fez outra paradinha aqui E gente, vocês viram a estrada? Tem um... É uma estrada só, assim Tem um penhasco e dá muito medo Acho que se a gente viesse... Se a gente tivesse alugado o carro Pra vir sozinho Não ia dar certo não Você tem que vir com guia, não tem jeito As estradas aqui do Marrocos são muito perigosas E tem estradas que só passam o carro Então você tem que conhecer muito bem a estrada aqui Mas é lindo Um lugar... Acho que é um dos lugares mais lentes que eu já vi na minha vida E aí 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 Ok, para a entrada tem salada Salada mista e segundo tem tajina Tajina de carta, Albon de Gas A gente tem tajina de follo com limão, frango E tem cuscuz, ombro de chupãs Que eu quero comer A gente parou aqui pra almoçar em Larzazate Aí depois nós vamos seguir direto pra Marrakech E gente, esse restaurante é bem legal E aí é tipo um hotel também Todos os lugares que a gente para pra comer É sempre um hotel com restaurante Que o guia traz a gente pra cá E agora a gente pediu nosso almoço aqui E já já almoço pra vocês E não tinha cardápio Ele veio falando que tinha e tal De entrada, de prato principal e tudo mais Só que eu vou perguntar pra ele se não tem o cardápio pra eu ver preço Porque aí a gente não fica sabendo de preço Não fica sabendo de nada Então eu vou perguntar pra ele e já volto aqui Sempre vem pão acompanhando as comidas E o pão é sempre muito bom E essa azeitona aqui, gente, ela tem um gosto de vodka Parece que ela tava na vodka Eu pedi tagine de cafta de novo E o Eddie pediu cuscuz de cafta Só que tá muito doce esse cuscuz E a gente detesta comida doce com salgado Então o tagine tá bom e o cuscuz tá horrível Não vale a pena Apareceu na sobremesa Apareceu na sobremesa Cheio de uva passas Horrível Agora apareceu um cardápio aqui pra gente A gente tá almoçando nesse lugar Hotel Olé Jardins E aí, gente O prato que a gente pediu Deixa eu mostrar aqui A gente pediu o tagine de cafta 80 dirhans E o cuscuz marroquino 80 dirhans Pedimos também A gente pediu um suco Que é 10 dirhans E um refrigerante Que é 10 dirhans Então dá mais ou menos 63 reais Essa comida que a gente pediu Esse tagine Geralmente vem o pão pra acompanhar Porque eles não servem com arroz Nada Então sempre vem o pão pra acompanhar com o tagine E esse tagine é muito gostoso Vale a pena Olha lá Estamos esperando O pessoal tirar as pedras Pra gente conseguir passar de carro A gente acabou de chegar aqui em Marrakech E nós estamos fazendo um check-in aqui no nosso hotel Depois eu mostro pra vocês Nossa, gente Tô muito, muito, muito cansada Preciso descansar Obrigada 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 Cadê o peixe? Sim Achou O peixe